A Excelência da Vida Podemos tocar nossa vida em diferentes ritmos. Podemos passar a vida inteira atendendo a emergência, a maioria porque nada fizemos para que não acontecessem. Podemos dedicar nossa agenda às urgências, deixando para depois as coisas até que tenham que ser feitas imediatamente. Podemos nos ocupar apenas das tarefas da sobrevivência, como se a vida fosse uma corrida para não morrer. Podemos ficar no plano da subsistência, feita de comer, beber, trabalhar e dormir. Podemos ter como meta a Excelência, que nos leva para além da emergência permanente, da urgência constante, da sobrevivência exasperante ou da subsistência insuficiente. Na Excelência, temos sonhos elevados. Na Excelência, experimentamos o sentido da vida. Na Excelência, tornamos melhores as existências dos outros. Vive de modo excelente quem sabe que é amado por Deus, cuja direção obedece e ama o próximo, cuja vida procura dignificar. A Excelência inclui a esperança que a vida, por melhor que seja, tem uma segunda jornada, esta eterna, e para lá, confiantemente, segue sem medo. A Excelência se desenvolve no trabalho feito da melhor maneira possível, seja de uma missão ou apenas um modo de sustento. A Excelência acontece num clima de serenidade, que propicia as condições para decisões sábias, requeridas em todos os momentos. Portanto, leve a vida na Excelência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto